Fala galera, tudo bem? Maxime Games trazendo para vocês o resultado do sorteio do game não surpresa que a gente está fazendo, que é um sorteio duplo do Faster Than Light, e a gente vai fazer agora para vocês e depois vocês vão ver o gameplay dele também. E eu quero agradecer a um inscrito aqui do canal que fez um banner para a gente, dá para vocês verem aqui no monitor ou aí em cima que ele já está aí também, e se a gente passar a foto ele fez um avatar também para combinar, ficou muito estiloso, eu gostei muito mesmo, ficou muito legal, e eu agradeço ao Mr. Scorpion Play pelo carinho. E vamos agora para o sorteio, mas antes eu quero recomendar que vocês baixem a nova extensão do canal aqui, que ela vai ajudar você a receber todos os vídeos que eu posto, que é uma coisa que o YouTube devia fazer, avisar vocês dos vídeos novos, mas já que ele não faz, a extensão vem aqui e traz a notificação assim que eu ponho o vídeo, para você não perder nada do canal. Agora sim, vamos então para o sorteio, está aqui todos os nomes já, que eu sempre coloco, e aqui do lado, vale lembrar que a gente está usando sorteios PT, como sempre, agora aqui do lado a gente vai pôr duas pessoas, já que é um sorteio duplo, vão ser duas case, aqui a gente põe dois em vez de um e vamos dar sorteado, boa sorte a todos que estão participando. Não deu certo, vale não. Agora sim, vamos para o sorteio, então, está aqui todos os nomes já para a gente, e aqui do outro lado a gente vai colocar o número 2, vale lembrar que a gente está usando sorteios PT, como sempre, e aqui a gente vai pôr o número 2, porque a gente quer que duas pessoas ganhem, e não uma só, como antigamente que a gente fazia, esse daqui é um sorteio duplo, e com duas case, duas pessoas ganham, então vamos dar um sortear. Boa sorte a todos que estão participando. E entre 505 outras pessoas, quem ganhou foi o W Savior e o Irmão Gamers Brasil, parabéns aos dois. Parabéns novamente ao Irmão Gamers Brasil e o W Savior, eu vou entrar em contato com vocês para passar as case, eu garanto que vocês vão gostar muito desse game, e agora vamos gravar o gameplay que vocês vão ver logo em seguida, com a minha cadeira aqui da Netshares também, que se você não viu o vídeo de unboxing que eu fiz dela, o link está aqui na descrição, que tem várias pessoas novas no canal também que ainda não viram, eu recomendo que vocês vejam, e vejam os produtos Netshares também, que são de muita qualidade, mas a gente corre o risco de dormir em vez de gravar o gameplay com a nossa função Relax. Enfim, vamos para o gameplay. Então galera, continuando aqui com a parte do gameplay para vocês, está aqui o menu do game agora, a gente vai dar um continue aqui, eu não vou dar um new game, porque daí eu vou explicando para vocês como que é o game e os objetivos que ele tem a partir daqui, onde eu estou, eu estou com bastante tripulante na minha nave já, e também deu dó de dar um new game por causa disso, eu vou despausando o game agora na barra de espaço, porque aqui não tem problema, essa nave aqui não é inimiga, ela era apenas um pirata e ela desistiu de lutar contra a gente, e a gente pode fugir a hora que a gente quiser, mas antes de fugir eu vou explicando para vocês rapidinho, aqui em cima é a minha barra de energia, vocês podem ver que está um pouquinho baixa, aqui a gente tem o nosso dinheiro, aqui as nossas unidades de combustível, os nossos mísseis e as nossas partes de drone, a gente pode ter um robô que ataca também a nave inimiga, ele fica rodando aqui em volta do escudo da nave inimiga, aqui dá para vocês verem mais ou menos como é o sistema de combate, embaixo a gente tem as nossas armas, eu sempre deixo aqui com o auto fire, e aqui os nossos tripulantes, a gente pode controlar eles e fazer eles andar para onde a gente quiser, conforme a gente coloca eles em lugares específicos, eles dão um bônus aqui embaixo que a gente pode ver, aqui é o nosso escudo, a nossa engine, o nosso medbay que é onde a gente cura os nossos tripulantes, aqui a gente tem o nosso oxigênio e nossas armas, aqui do outro lado são os subsistemas, que é o nosso piloto, as nossas câmeras e portas, aqui todos estão controlando alguma coisa, eu tenho aqui um piloto também, cadê? Aqui o piloto, ele já é, digamos, um profissional, eles vão aprendendo também, conforme eles vão usando o que a gente coloca, e aqui em cima a gente tem o nosso escudo, eu também tenho um profissional aqui no nosso escudo, dá para vocês verem que a barrinha dele é cheia, ele dá um bônus bem grande por isso, então a gente vai dar jump agora, para viajarmos na velocidade da luz, para a próxima parte da galáxia, e aqui a gente tem um evento, então, e aqui a gente achou um shopping de fixit do Uncle Joe, a gente pode colocar aqui na primeira opção, para ver as especialidades dele, ou nós podemos recusar também, a gente vai colocar no 1 aqui, e ele oferece um upgrade do sensor do sistema, se ele arrumasse a nossa nave, eu ia aceitar, ele cobra 17 de dinheiro, o dinheiro não está tão caro assim, eu vou aceitar então, vamos dando um continuar, a gente fez um upgrade, diminuiu aqui o nosso dinheiro, e a gente vai despausar agora, para carregar o nosso Faster Than Light, aqui a gente tem uma loja, então eu vou ir para lá, e já já eu explico o mapa para vocês também, uma transmissão aqui, de uma loja, e a gente vai tentar reparar a nossa nave aqui, nós reparamos ela por completo, diminuiu bastante o nosso dinheiro, mas é assim mesmo, ela é bem cara para reparar, a gente vai comprar uns mísseis aqui, porque essa arma aqui, que a gente tem, usa mísseis, enquanto essa daqui é laser, mas se a gente fica sem mísseis, ela não consegue atirar, aqui a gente pode comprar outros tripulantes também, eu não vou comprar por enquanto, e eu queria muito comprar isso daqui, que é o Drone Control, a gente pode usar essas partes de drone, comprar um também, e ter o nosso drone atacando as naves inimigas, mas é muito caro por enquanto, a gente vai dar outro jump aqui então, e explicando agora para vocês o mapa, aqui a gente está fugindo dos rebeldes, e eles vão chegando cada vez mais perto da gente, se a gente fica demorando muito, para chegar na saída do mapa, então a gente tem que pensar direito, no que a gente vai fazer, usar certo as nossas cédulas de combustível, e não deixar eles chegarem perto da gente, aqui a gente tem um Distress, que é uma espécie de quest, ou algum evento especial, a gente pode ir para lá, porque eles não estão tão perto, a gente vai se arriscar um pouquinho, mas vamos para lá então, e aqui a gente tem mais um evento então, achou uma nave então, elas estão perdidas sem combustível, e eles estão com o localizador deles ligado, ou algo do tipo, mas parece que a comunicação caiu, e a gente não sabe se tem alguém ali dentro, então a gente pode ignorar, ou preparar para investigar a nave, a gente vai tentar investigar, e assim que a gente investigou a nave, nós fomos atacados, e a gente perdeu um membro, então não foi uma decisão muito boa, mas tem vezes que não tem ninguém na nave, e a gente pega os recursos, vamos ver quem a gente perdeu, vamos colocar o Jones então, para operar a nossa Engine, a gente vai dar Jump aqui de novo, e eu não sei se eu já expliquei, toda vez que a gente vai para outra parte da galáxia, surge um evento como esse, pode ser alguns ataques, como a gente tem o sistema de combate, contra os rebeldes, ou pode ser assim, quest, a gente pode levar partes de drone, as vezes tem vários eventos, todo o mapa é gerado aleatoriamente, e o game é muito show por causa disso, vamos dando um continue aqui então, tem uma estação, a gente pode reparar dano, a gente não precisa, porque a nossa nave está totalmente, com a energia completa, eu falei errado ali, vamos dando Next Sector então, que a gente chegou na nossa saída, e está aqui o nosso mapa, a gente saiu daqui, e o nosso objetivo final, é chegar aqui, os setores vermelhos são hostis, e os azuis são nébula, o nébula é bem complicado, porque a gente não enxerga nada, ela atrapalha os nossos sensores, então eu vou escolher vir aqui, no hostil, e quem sabe eu consigo mostrar um combate para vocês, a gente chegou no nosso novo setor, e a gente tem uma loja logo de cara aqui, eu não vou ir para ela, eu vou vir para cá, e o Thor está berrando que nem um maluco ali, mas tudo bem, e aqui a gente tem um evento bizarro, que são aliens, a gente chegou numa nave inimiga, e claro que eles vão atacar a gente, talvez a gente morra, porque eles tem duas barras de escudo, a gente tem uma só, mas a energia deles é fraca, então vamos aqui no nosso combate, a gente vai escolher a primeira arma aqui, que é a Artemis, para destruir a parte de arma deles, e eu vou colocar o laser aqui, a nossa burst, para destruir o escudo, eu vou tentar destruir o escudo, se não der certo, eu foco aqui, tudo, as duas armas, no, na parte de armas deles, e vamos esperando então, aqui a gente teve um ataque de alien também, eles estão batendo, mas o nosso escudo é bem forte, eles destruíram o nosso escudo, mas o nosso profissional ali, conseguiu reestabelecê-lo rapidamente, e vamos torcer, para que tudo dê certo, eu não sei se vai dar, para a gente destruir, essa parte do escudo deles, e como a gente tem um profissional aqui, tinha um profissional aqui, na nossa câmera, ele fez um upgrade, e a gente consegue ver, dentro da nave deles, os aliens andando também, se a gente não tem esse upgrade, a gente não consegue, eles vão perder fácil, estão sem escudo já, vamos focando a primeira arma, no escudo deles, então nem deu tempo, da gente focar, a gente ganhou fácil, a gente recebe uma recompensa, então, quando a gente ganha, duas cédulas de combustível, dois mísseis, que a gente usou bastante, eu tinha acabado de comprar, e 42 de dinheiro, está ali, aumentou para a gente, e a gente pode seguir, para a próxima parte, agora sim, a gente vai para a loja, com mais dinheiro do que nunca, do que nunca não, porque no começo, eu estava com mais dinheiro, do que eu estou agora, mas, enfim, a gente pode vender aqui também, e no começo do jogo, que eu não mostrei, a gente pode renomear, os nossos capitães, escolher o nosso tipo de nave, também, que a gente vai liberando, conforme a gente vai jogando, e, escolher se nós queremos usar, a expansão, que ele teve, recentemente, ou não, a gente vai dar um close, aqui, então, eu não vou comprar nada, por enquanto, porque eu vou terminando, esse vídeo, por aqui, eu espero que vocês, tenham gostado desse game, que é muito bom, mesmo, parabéns novamente, aos ganhadores, é um game de estratégia, eu espero que vocês gostem, e, se você gostou do vídeo, deixe aí o gostei, e o seu favorito, isso ajuda muito, na avaliação desse vídeo, e na divulgação dele, também, deixe aí comentários, comentários com sugestões, e não se esqueçam, de curtir a nossa página, do Facebook, seguir o canal, no Twitter, e no Google+, e também, baixar a nova extensão, do canal, como eu disse, no começo do vídeo, e se você é novo no canal, se inscreva, e acompanhe os próximos, é isso aí galera, até a próxima!